Fala galerinha, olha aqui galera, o senhor tá entrando baleia aqui hein pessoal, o que que foi isso com a Baby Doge, o que que tá acontecendo aí da hora pra outra aí, pessoas entrando em pesado, 1.500 dólares, 995 dólares, já vai deixando seu like galerinha, entrou uma baleia aqui, vocês vão cair dura aí o valor hein, quer ver? Vamos achar aqui, agora pouco galera, 930 dólares, 270, 6 mil dólares aqui ó, vamos vendo galera, vamos ver se não é racha a baleia aqui, se é uma baleia ou não é, agora o trem vai pra lua, agora vai cortar zero hein, fácil, 1.755 dólares na porconha, você tá louco jacara aqui, que foi com a Baby galerinha, vamos achar aqui a baleia, eu vi agora em que eu até olhei de novo se eu tava enxergando bem, se eu não tinha que usar o Ox, 6 mil dólares aqui ó, 6 mil dólares, povo entrando pesado tá, 499, mas eu quero mostrar a baleia, usei, coloquei o Ox pra ver se tava bem, 1.999 dólares, 4.900, 1.900, 4.900, 4.900, vamos achar a baleia, quero que vocês vejam a baleia aqui, 6 é louco, 3.299 dólares, vamos ver se eu acho a baleia aqui, 200 e poucos mil dólares eu vi, caramba, a baby vai matar a rir do coração, não vai aguentar, não é muita emoção, já deixa o like pessoal, o que que é isso que tá acontecendo aí na nossa babyzinha, então galera, foi, nem vi onde é que tá aí, mas fiquei tudo doido aí cara, é muita compra, olha, olha o esticado aí, mas eu vi 250 mil dólares aí, só não achei que é o tanto de número, é o tanto, 400, 700 dólares, olha a esticada em 15 minutos aí, babyzinha, cê tá louca, pô, o que que aconteceu com babyzinha, olha esse volume de compra, eu falo que essa moeda aqui, foi aqui que eu vi ó, olha o volume que ganhou aqui ó, olha o tamanho desse volume de compra, isso aqui foi a baleia que entrou, só que foi tanto número que eu me perdi, mas foi 250 mil dólares que eu vi, ou é emoção galera, tanta emoção que a gente fica doido aí, acredite mais nesse projeto, vai cortar zero antes de entrar na Binds, depois que entrar então pessoal, 20, 30, e aí, o que que vocês acham, quantidade de queima, cê tá louco, babyzinha hoje vai deixar a gente, e aí tudo verdinho, eita lasqueira babai, onde todo mundo tá zoando, falar trade araústico, então galera, olha aqui, coloquei no gráfico de um ano, tá, de um ano, pra gente analisar, ó, uma vela vermelha agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vamos pegando, tá, pra você entender, então eu peguei o pavio, ó, um pavio aqui, outro pavio dessa vela vermelha, outro pavio máximo, e depois essas velas aqui, então, o máximo que ela foi, foi onde? Foi aqui ó, e depois, esse pavio aqui de cima, então vamos deixar tudo marcado aqui ó, pronto, agora eu vou colocar no gráfico de uma hora, pra gente ver como que tá o gráfico aí, como que tá a moeda, uma hora, e aí galerinha, ó, já rompeu o que? Um dos gráficos mensal aí, ó, esse aqui é mensal, já rompeu, já deixou pra trás, tá indo buscar o outro mensal, tá, tá indo buscar o outro, vamos minimizar aqui pra vocês verem, babydose, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, olha aí ó, esse aqui mensal já foi, já foi pro Perelheu, tá indo buscar qual? pessoal, tá indo buscar o outro galera, o outro, o outro, vamos aguardar aí, vamos ver onde tá aqui, tá meio longe pessoal, mas agora o próximo alvo é lá ó, ó, e vamos buscar galera, babydose aí agora acordou hein, que bomba é essa galera, e isso, vai cortar um zero aqui galera ó, antes de entrar na Binance, antes de entrar na Binance, depois que entrar é dois zeros, será que é possível? Quem duvidou pessoal, agora tá aí, quem duvidou da babydose, agora tá aí, então já se inscreve pessoal, não sabe onde comprar? Tem o link da corretora Gate U pessoal, não fique de fora, quando entrar na Binance essa moeda vai explodir, que alta é essa galera? Vamos pegar no grafo de 15 minutos aqui? Que que é isso rapaz, babydose resolveu acordar mesmo hein, olha essa alta linda, 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 olha que esticada galera, que esticada, onde que saiu aqui hoje ó, misericórdia, e já rompeu bonito ó, aí vai buscar o que? O próximo alvo, tá longe, olha lá, por quê? Gráfico de meses, mas logo ainda chega lá ó, e aí foi queimado, cortou zero ali, ali já tinha cortado zero, mas já já não chega aí, pode aguardar aí, vamos chegar lá, e vamos ver o grafo, lembra que eu falei pra vocês a noite aí, eu falei ó, você tava 1 milhão e 58 mil holding né, já tá 1 milhão e 60, já já tá indo pra 21 aí ó, 1 milhão e 60 e 421, vamos apertar aqui ó, 421 final, vamos ver se já entrou mais algum novo, vamos ver, vamos apertar um F5 aí, atualizando hein, então galera, tá vindo só todo mundo pra essa moeda aí, ninguém vai ficar de fora, ninguém quer ficar de fora, então já deixou lá, escreve nesse canal galera, vamos ver se teve mais queima aí, rapaz do céu, baby doja agora hein, pra quem tava zoando, agora tem que ficar quietinho, e a 2 horas aí ó, teve uma nova queima hein galera, 414 mil moedas aí, milhões de moedas ó, 414 milhões, então uma nova queima aí, baby doja agora tá querendo entregar hein, quem ficou pra trás agora resta chorar, quem vendeu resta, chorar, não tem o que fazer galera, não tem, vamos ver a quantidade aqui galera, vamos ver aqui as baleias, vamos ver a baleia aqui, vamos ver se tem baleia aqui movimentando, comprando, como que é aí, é muita emoção, é muita alegria aí, porque essa moeda vai mudar a vida de milhares aí, a gente vem entregando o canal aí, e muita gente criticando a gente aí, acredita que é entregar um projeto, e tem baleia aí ó, com o bolso cheio, tá, com o bolso cheio, e a gente acredita demais nesse projeto aí, não é à toa que tá com vocês sempre aí, e olha aí essa alta pessoal, olha na Poconha lá, olha na Poconha, segura que eu quero ver, segura jacaré, e olha aí, tudo verdinho, 900 dólares, 300 dólares, ave maria jacaré, segura garoto, quero ver segurar a bíblia, olha o valor das compras, vamos pegar essa aqui ó, você tá louco, Jabuti, 4 mil dólar, é galera, 4 mil dólar, 15 minutos aí, a galera tá enchendo o carrinho aí, não é compra de Natal não, mas o pessoal tá enchendo o carrinho de Baby Doge aí, que que é isso gente, que que é isso, vocês não tem noção, é muita alegria, essa moeda aí vai fazer felicidade muita gente antes de entrar na Binance aí, depois que entrar, é lua, e eu pensava que cortar um zero era impossível, mas pelo que eu tô vendo aqui agora galera, depois que entrar na Binance aí, é 2,0 sim, e aí é 2,0 sim, pode chamar de 2,0, vai cortar 2,0 pessoal, tem fé sim, que alta foi essa, que alta, tudo isso porque tá falando da Binance, e os gringos tão se falando muito pessoal, ninguém dá bote errado não, se tão falando aí, que que será hein, que será, tem algo aí galera, tem algo aí que a gente tá sabendo, qualquer momento aí, novidade na Binance aí, pode pintar hein, qualquer momento, 16 minutos compra, então pessoal, já deixa seu like aí, deixa seu like, se inscreve nesse canal aí, porque nós já rompeu esse topo aqui de um mínimo, de um mês aqui ó, já rompeu, agora nós temos um próximo ali, vamos buscar galera, vamos buscar antes de entrar na Binance aí ó, antes de entrar na Binance aí ó, com fé em Deus aí, pode ter certeza aí, beleza? Beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal aí, sucesso treinar hoje na área aí, valeu galera!